Há alguns dias atrás eu trouxe um vídeo sobre o novo jogo NFT da Ubisoft, o Champion Statics. Ele saiu aí faz alguns dias e ele já deu um problema extremamente bizarro no jogo, fazendo o jogo ficar aí o primeiro final de semana, o segundo final de semana dele, enfim, offline sem ninguém poder jogar. E o motivo é bem bizarro, é algo que eu nunca tinha visto antes, tá? E ao mesmo tempo a gente vai comentar um pouquinho sobre a Ubisoft. E a Ubisoft, ironicamente, nesse vídeo falando da NFT da Ubisoft, a Ubisoft tentando limpar a reputação dela e ela falando, achando que o Assassin's Creed pode ser uma forma dela conseguir limpar a sua reputação. E a gente vai comentar um pouco sobre isso porque eu acho difícil acontecer, meus amigos. Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aí seu like, se inscreva aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Bem, o Champion Statics, né, ele é um jogo de NFT da Ubisoft, ali que você tem, eu acho que coisinhas de NFT ali que custam até 60 mil dólares, enfim, né, é um jogo de NFT. E se você for ver a gameplay desse jogo, né, olhar bem essa gameplay, você vai ver aí que o jogo, ele tem uma... Ele lembra vagamente, se você já jogou, o Darkest Dungeon. Ele parece muito Darkest Dungeon, só que ao invés de ser os personazinhos, são bonequinhos que eles colocam ali. Só que a arte, o estilo do jogo, o obscuro ali, foi bem inspirado no Darkest Dungeon, só com aquela pitadinha ali de falca, de NFT, corrigindo, NFT, né. E aí, o que acontece? O jogo ficou o final de semana agora, né, offline, com problemas offline, pelo fato muito curioso e muito bizarro, que, cara, eu achei muito louco, eu nunca vi isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui, porque um jogador falou sobre isso aqui. Então, o John, ele veio a público falar sobre esse jogo, né, que ele tentou jogar o jogo da Ubisoft, só que o jogo todo está injogável, desde sexta-feira. Aparentemente, o que o pessoal estava comentando, né, um jogador malicioso achou um jeito de ganhar todas as partidas antes do game mesmo começar. E é a única pessoa que você consegue lutar contra. Então, você vai entrar para buscar partidas para você lutar, você só encontrava esse mesmo jogador e ele ganhava de você. A gente consegue ver aqui, ó, toda partida que ele entrava, ele perdia para esse jogador aqui, que era o Paulistar 1-1-1. Ele perdia para esse jogador e não conseguia, né. E aí, aconteceu o erro do servidor aí, né, e, tipo, fechou o servidor, eu acho, por causa deste problema, né. Depois, atualizando aí os acontecimentos, né, ele falou que os moderadores falaram que os desenvolvedores irão olhar isso na segunda. Como esperado, ninguém, como ninguém está falando desse jogo, tá, e ninguém está jogando, ninguém comentou sobre isso, tá. Então, pouquíssimas pessoas chegaram para falar desse problema e não teve um alvoroço porque é um jogo que deve ter muito pouco jogador, né. Até o seu anúncio aí, ele ficou conhecido agora, na real, vai. Ele ficou meio que conhecido agora porque saiu da bolha pelo fato de ser um NFT, né. Mas, ninguém, de fato, pegou aí para baixar esse jogo. E aí, né, tipo assim, foi um, eu acho que foi o primeiro, um dos primeiros finais de semana e não tinha uma equipe meio que a prontidão ali para olhar o negócio. Para você ver como a Ubisoft não está nem aí para esse negócio. Deixa para segunda, vocês aguentam ir até segunda, se virem aí vocês jogadores até segunda-feira, né. E aí, aparentemente, eles consertaram o jogo, né. E, cara, o bizarro é que, olha só, olha só, né. Ele falou que, tipo, de acordo com os desenvolvedores, isso não foi um abuso, não foi, tipo, uma invasão de um jogador nada do tipo. Foi um bug que estava fazendo todo mundo lutar com a mesma pessoa, né. Ele não faz ideia de como isso aconteceu, mas vou jogar aí e ver, né. E ele fala que o fato de ninguém estar suportando o jogo que acabou de sair, um problema, né, no fim de semana, o jogo que acabou de sair, é muito engraçado e incrível ao mesmo tempo. A Ubisoft não está ligando para nada para esse jogo, né. E deixou a galera ir para casa e falou, segunda, vocês veem que eu não vou pagar extra para vocês não, mano. E aí, no Discord, os caras falaram lá, né, que o problema com o matchmake foi resolvido e você pode jogar normalmente, tá. Nós pedimos desculpa para o Shillers11 e o Paulstar111, porque o problema era de matchmake, bug de matchmake. Esses jogadores aqui, eles só caíram ali no bug e eram eles que iam lutando, eles não invadiram nem nada, né. Então ele falou que eles foram banidos por razão de insegurança, mas claro que eles já tiraram seus bans e pede para todo mundo aí, né, não criticar os caras. E ele fala, fica avisado que o bug pode correr e acontecer novamente. Olha isso, o bug pode acontecer novamente. E nós estamos trabalhando para consertar isso aí de uma vez por todas, né, em breve a gente fala dos updates para vocês. Ou seja, o bug ainda pode acontecer nesse jogo e imagina, um outro final de semana aconteceu o mesmo bug e os caras, ah, segunda-feira a gente resolve. É feriado? Deixa depois do feriado. Situação hilária para esse jogo, né, e a Ubisoft, literalmente, a Ubisoft não está nem aí para esse jogo, né. E, é claro, porque esse jogo, para mim, ele começou a ser desenvolvido numa época, tá, que estava em alta esse quesito de NFT e a Ubisoft optou por não cancelar por algum motivo, né, talvez seja um projeto bem barato. E aí, falou, lança, lança, mas ninguém vai ligar mais, porque já passou, né, não deu certo. Se fosse uma era que ainda estava em alta, talvez teria uma divulgação a mais, parte da Ubisoft, enfim, né. É, é isso daí que está acontecendo. Enfim, falando de Ubisoft, novamente, vamos falar aqui do Assassin's Creed, né. Porque a Ubisoft está falando que o Assassin's Creed é a chance de melhorar a imagem da empresa. E isso é um pouco preocupante, na minha opinião, tá. O Mark Scott, o chefe da franquia Assassin's Creed, falou, né. Os jogadores podem se dar ao luxo de serem seletivos, escolhendo apenas o melhor. E eles, com razão, exigem excelência. O portfólio da Ubisoft tem enfrentado crítica nos últimos anos por inconsistência percebida na qualidade. Os jogadores esperam mais porimento, inovação, engajamento mais profundo. E eles têm vergonha de nos avisar quando sentem que falhamos. E eles não têm vergonha de nos avisar quando sentem que falhamos. Esses ambientes nos impulsionam a fazer melhor e sermos melhores. Assassin's Creed Shadows representa a oportunidade de mudar essa narrativa. Não apenas para o Assassin's Creed, mas também para o Ubisoft como um todo, né. Ele falou, sabe que esse jogo tem potencial para ser um dos melhores da história da franquia. Ambientado em um dos cenários mais esperados que ainda não exploramos. Mas também sabemos que no mercado de hoje, estar entre os melhores não é mais o suficiente. Vocês não estão muito entre os melhores. Ok. Após muita reflexão e análise, recomendei a nossa alta gerência que adiasse o jogo. Nos testes do jogo, a equipe deixaram claro que tinha imenso potencial, mas sentia que precisava de mais tempo para garantir que ele atendesse totalmente as altas expectativas dos nossos jogadores. Aproveitar esse tempo extra nos permite polir todos os aspectos do jogo e definir um novo padrão da franquia. Um que eu espero que nos leve adiante por anos. Essa decisão reflete o nosso comprometimento em entregar uma experiência digna e tempo de atenção aos nossos jogadores desde o primeiro dia. Aqueles estão com o Shadow, blá blá blá. Então assim, eles têm, e é o que eu falei aqui já em outros vídeos, né. Eles têm uma alta esperança no Assassin's Creed Shadows. Depois que o do Bach que eles viram ali com o Star Wars, eles falaram, peraí, a gente precisa fazer as coisas com mais calma, a gente precisa andar com mais calma, um passo de cada vez e tentar desenvolver o melhor possível, né. E o Shadows para ele é esse ponto. Só que temos um problema aqui, né. Primeiro que a gente está falando da Ubisoft. A Ubisoft, cara, ela foi muitos anos para ela chegar nessa imagem que ela conseguiu chegar hoje. Foram muitos problemas, muitos erros, né. Principalmente o estopim ali no Assassin's Creed Unity, que ela ganhou muita fama da Ubisoft. E depois outros problemas que foram vindo, né. Alguns problemas do mundo massivo do Assassin's Creed. Problemas de microtransação nos Assassin's Creed, que era algo que eu achava bem escroto mesmo. Bem toscão. E aos poucos ela foi construindo essa má fama. E é muito difícil do dia para a noite você limpar a fama. Então assim, cara, eu acho que mesmo que o Assassin's Creed fosse no nível Elder Ring, eu acho bem difícil conseguir limpar a fama da Ubisoft, cara. Só se for algo muito inesperado que todo mundo se surpreenda e olhe lá. Acho difícil, tá. E a gente tem um outro ponto, que hoje a gente está nessa polarização de games absurda também. Chegou nos games. E mano, o Assassin's Creed virou alvo de ser destruído. Então eu acho que por mais bom que o Assassin's Creed seja, ele vai ser destruído na internet. E eu vejo isso acontecer com esse game. Então a gente tem esses dois fatores, né. A Ubisoft que veio construindo essa imagem de muito tempo. E não é um jogo que vai fazer talvez essa imagem melhorar. Eu acho que sim. Ela precisa ter tempo para poder tentar sobressair. E ao mesmo tempo a gente tem essa polarização que está ocorrendo agora. Que para mim é bem chata, né. Porque a gente deixou de discutir mais sobre games. Enfim, e a galera aí cai em cima mesmo, né. Então vamos ver como é que vai ser. Eu estou muito curioso e eu estou feliz que o Assassin's Creed vai sair na Steam. Porque a gente vai conseguir analisar tudo. Números, ver se flopou, se não flopou. Como é que está? Perdeu o jogador, a galera não gostou. Avaliações, a gente vai ter as avaliações ali da X, né. Porque, pô, Metacritic não gosta do Metacritic. Só que quando a gente não tem opção mesmo de onde olhar. Mas tendo a avaliação das instintos das pessoas que estão jogando. É muito melhor para a gente entender o que os players estão falando. O que os players estão criticando de fato do jogo. Então eu estou bem animado para analisar esse jogo em questão a números. Como a gente gosta de fazer aqui. Vamos ver como é que vai ser o futuro da franquia aí. Mas, embora a gente tenha algumas expectativas altas. Tudo bem, Assassin's Creed leva um nome bem forte por si só. Já é uma franquia forte. Mas, eu não sei, cara. Realmente eu não sei. Eu estou bem curioso para ver, né. Vamos ver. E é isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo para o Pupo. Até a próxima. E tchau, tchau.